Ok, caboclo, salve o caboclo ventania Ventou, foi um raio de vento balança no centro da mata que chora de dor Ventou, energia mais pura que leva a cura toda a criação Ventou, foi um raio de vento balança no centro da mata que chora de dor Ventou, energia mais pura que leva a cura toda a criação Ventou, ok, arô, caboclo ventania Se segura na gira que o vento é forte e pode derrubar Ventou, ok, arô, caboclo ventania Se segura na gira que o vento é forte e pode derrubar Ventou, ok, arô, caboclo ventania Ventou, ok, arô, caboclo ventania